Boa noite Lá na linhagem da vida Nasceu Maria Formosa Nasceu em Jerusalém A rua mais populosa Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Cantaremos de vós também A família que nasceu Na rua não perdi-se a mim Sua mãe é sua caiana E seu pai é Joaquim Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Cantaremos de vós também Quando a senhora tinha Catorze anos de idade Exposou-se com José É o mistério da trindade Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Cantaremos de vós também Quando José se viu E a esposa do doutor Maria Logo o seu coração disse Oh, que feliz companhia Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Cantaremos de vós também Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Cantaremos de vós também Boa noite, minha mãe Boa noite, minha mãe Obrigado.